Olá pessoal, tudo bem? Minhas dicas maravilhosas! Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês fazendo um tutorial desta maquiagem da princesa Jasmine da Disney. Então, quem estiver interessado em aprender, fica aqui ligadinho! Então, vamos começar a maquiagem aplicando o meu Assepsia, o famoso Assepsia, em toda face, pra tampar um pouco os poros e cuidar também da acne, né? Que é muito bom pra cuidar das acne. Então, vocês podem ver que eu adiantei um pouco o vídeo e vou aplicando por toda face e também serve pra poder cobrir as imperfeições. Agora eu vou com a base da R&M, aplico diretamente na esponjinha mesmo e vou dando as batidinhas que eu já tinha ensinado no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem como que eu aplico a base. Tá tudo aqui no meu canal e essas batidinhas é muito importante pra não... pra pigmentação pegar melhor na pele e não tirar. Agora eu tô indo com corretivo, vou aplicar o corretivo nas partes que é da zona... Oi, gente! Agora eu vou no mercado, fazendo conta. ó, que a minha esposa colocou essa lista. Fica. Fica. E entro com a base, com a palheta de contorno e vou passando o contorno mais escuro por toda face, nas áreas que eu quero só retirar a luminosidade e afinar um pouco mais. Porque essa é a maquiagem de princesa, então tem que ser bem elaborada. Adianto também o vídeo um pouco mais, mas dá pra vocês perceberem as partes onde eu aplico a parte mais escura pra afinar e pra esconder, né? Aí vou com o pincel, esse pincel eu aplico assim mesmo, é mais pra poder ajudar na aderência da pele, pra se misturar junto com a outra base de baixo, porque senão vai ficar muito marcado e eu quero uma coisa mais natural, de efeito muito mais natural. E com o mesmo pincel eu vou aplicando o contorno. E é aí que a gente vai entrar pras sombras metalizadas, as cores quentes do verão, super na moda, muito moderno. E aí eu vou aplicando nas duas pálpebras. Bastante, tá? Sem medo. Olha, essa paleta aí que eu uso. Me aplico bastante. Até dá um efeito que sobressaia em vídeos, em fotos. E agora o lápis de olho eu vou fazer o olhinho gatinho, o famoso olhinho gatinho e o contorno dos cantinhos e vou esfumar com o pincel todo esse lápis, o pincel de esfumaçar, tá? Primeiro eu venho com o pincel mais fino e vou só espumando de um lado pro outro. E agora com o mesmo lápis preto eu vou contornar a sobrancelha. Eu uso dois tipos de lápis, tá? Que é esse preto, só pra contornar, pra não ficar nada muito forçado. E depois vou com o marrom fechando a sobrancelha toda, selando, né? Vou de um lado ao outro, uso agora o delineador pra reforçar e pra pigmentar mais essa sombra e vou esfumando com outro pincel, que é o pincel mais grossinho, mas ele é mais levezinho pra esfumar esse delineador. E ele fica bastante tempo. Olha, eu apliquei essa maquiagem de manhã e eu fiquei quase que o dia todo com ela, sem se desfazer do meu olho. Ficou perfeita. Olha lá como é que eu faço. Vocês percebam o movimento que é de um lado pro outro, de um lado pro outro. Se der alguma coisa errada, não tem medo, a gente pode corrigir. Agora eu vou pegar a sombra que eu já tinha utilizado metalizada e vou aplicando só pra poder dar uma ajeitadinha e reforçar um pouco mais pra igualar junto com a sombra que a gente fez com o lápis e o corretivo. E aí esfumo mais uma vez pra elas se unirem. Tô deixando tudo muito bem explicadinho. Agora essa palhetinha que eu tô em love com ela, que é de quarteto de sombras, e pego o tom rosadinho e vou aplicando na parte de cima, abaixo da sobrancelha. Depois de ter feito isso, eu vou para a parte do delineador. É o delineado bem gatinho. Esse delineador, ele é essencial na sua necessaire, pra quem não consegue fazer um delineado bem fininho, bem jeitosinho. Eu uso tanto gel, tanto esse, e ele me ajuda bastante. Só que, por exemplo, se eu quero uma maquiagem pro dia todo, esse é o melhor, que é o delineador líquido. Aplico dos dois lados. E aí Vamos correr um pouquinho com o vídeo. E agora uma palhetinha com tom amarelo. A mesma palhetinha, mas tem um tom amarelinho metalizado também. É um amarelo verão. Bem verão mesmo. Ele é bem amarelão. E dá um charme. Você coloca na gota d'água do olho. Olha como é que vai ficando. Vai sobressaindo bastante. Então eu vou, aplico na parte de baixo. Ignorem meus filhos, que eles estão demais. Falam muito. Então, continuando com o delineador, eu vou puxando esse delineado até a gota d'água do olho. Olha como é que eu vou fazendo. E vou puxando, fazendo um delineado bem gatinho. Olha. É um efeito super mega maravilhoso. Aí, essa maquiagem também serve pra quem quer fazer alguma coisa bem de alma. É super... Eu sou super nova com essa maquiagem. Aí, puxo por todo o contorno dos olhos. E vou puxando. Que é bafônico, bem chique. Bem fofo. Pra quem gosta de maquiagem é assim. Você pode fazer pra uma festa que você vai arrasar. Claro. Medindo também o tom da luz, pra vocês não ficarem com a maquiagem excessivamente pesada. Eu faço do outro lado também. Vou dar uma adiantada. Adiantada no vídeo. Mas dá pra vocês perceberem bem como que eu aplico. Eu não vou deixar muito... Eu vou deixar o vídeo bem explicadinho pra vocês. Todas as informações dos produtos que eu utilizei estão lá no meu blog. Cris Samper. Latica Cris Samper. Ok? Então, é isso aí, pessoal. A maquiagem foi essa. Ah, e não esquecendo que eu fiz a aplicação do iluminador. Nos campos das áreas T. E quem quiser ver, tá todas as informações no blog com fotos e tudo. E não se esqueça de comentar, compartilhar. E pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Isso é muito importante para mim e para todos vocês. Para que eu possa estar continuando a fazer mais e mais trabalhos maravilhosos como este pra vocês. Então, tchau! Tchau!